Viado! Filha minha, mas que fantasia mais linda! Porra, fantasia é sacanagem, né, gente? É figurino, é completamente diferente, tá? É que eu tô fazendo laboratório e hoje eu sou Julieta Capuleta. É Capuleto! Ai, Capuleto! Mas vem cá, você nunca fez nem figuração, já quer pular direto pra uma protagonista? Meu amor, eu nasci protagonista, ok? Tá bom! Ai, eu adoro o Romeo e Julieta, essa história é maravilhosa, né? História de amor proibido! Ai, eu adoro amores proibidos, Jô! Aquela coisa de ir pro cinema escondido, sabe? Uma mãozinha aqui, outra colar, sabe? Eu adoro, tudo que é proibido eu adoro! Não, mas esse... Eles não ficam juntos? Ué, você não leu a peça? Não, não li a peça, pra que ler? Ué, mas como é que você vai interpretar a peça, Jéssica? Ah, gente, sei lá, vou improvisar, jogando cabelo... Isso é Rapunzel, garota! Louca, Jéssica! Mas senta aí que eu te explico a história toda! Música, por favor! Verona, Itália, cidade linda. Eu nunca fui, mas dizem que é. Duas famílias rivais, os Montéquios e os Capuletos. Romeu, um Montéquio maravilhoso, se apaixona por Julieta, uma jovem Capuleto. Só que eles são proibidos pela família de viverem esse grande amor. Só que eles ficaram. Ficaram e aí foi babado, confusão e gritaria. E no fim das contas, simplesmente se mataram. Hã? Que isso? É. Não, 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 não. Pera aí. Eles morrem? Claro que morrem, Jéssica. Você não sabe nem o fim da peça. Ah, eu dei uma passada de olho, assim, gente. Eu não cheguei no final, não tive tempo. Tchau, tchau.